Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para mostrar os produtinhos de limpeza que eu comprei aqui para casa Olha, está tudo aqui separado, já cheguei agora do mercado Não reparem aí a minha correria, estou sem maquiagem, sem nada Mas eu tive que ir correndo no mercado, eu precisava repor meu estoque de produto de limpeza Então eu quero mostrar para vocês, fiquem ligadinhos aí, vem comigo que eu vou mostrar para vocês o que eu uso, o que eu gosto Aqui em casa, quando eu faço a minha faxina Então pessoal, está aqui meus produtos de limpeza, vou mostrar para vocês Eu comprei esse sabão de coco aqui, da Minuano E gente, eu uso bastante sabão de coco, porque eu tenho alguns móveis que são brancos Os móveis do meu escritório, eles são brancos E para limpar os móveis, qualquer superfície branca, eu uso sabão de coco Porque dá super certo, fica super branquinho É uma super dica aí para você, dona de casa, que está querendo limpar os seus móveis brancos Eu não passo verde, eu não passo nada disso, eu uso mesmo sabão de coco Esse desengordurante, que eu uso bastante na cozinha Apesar de eu fazer bem pouca gordura na minha cozinha Mas eu uso todos os dias praticamente, eu passo no fogão para não acumular gordura E eu comprei o refil, porque aquele potinho de espirrar eu já tenho E o refil é bem mais barato, né gente? Comprei também o refil desse amaciante Comfort Eu gosto muito do Downy, né? Todo mundo conhece E o Comfort também, então eu uso sempre esses dois O Downy, gente, estava super caro O Comfort dessa vez estava mais barato Na promoção eu trouxe esse Comfort e esses outros dois aqui, olha Esse aqui é uma edição nova também, que eu adoro E eu comprei dois para repolar no meu store Comprei também, gente, esse Veja aqui, o X14 Esse aqui eu deixo sempre no meu banheiro Eu passo todos os dias, eu sempre lavo a pia com ele Para fazer a faxina também, eu sempre uso Então isso aqui nunca pode faltar na minha dispensa Eu comprei também o refil, porque o pote eu já tenho, né? Ai, desculpa, balancei vocês Comprei também essa esponjinha aqui, olha Essa esponjinha não, essa luva Comprei essa luva, a minha tamanho M Eu não faço nada, gente, de limpeza de casa Sem a luva Ela protege bastante a unha da gente Olha, a minha unha está um pouquinho grande agora Que eu consegui começar a deixar ela crescer Então a luva para mim é super importante Esponjas também, eu comprei essa daqui Que ela não risca É uma esponja que não risca, ela é antiaderente E comprei uma assim mais baratinha Para fazer a limpeza do banheiro E essas coisas Gente, eu adoro esse olhinho aqui É um olhinho que eu uso para passar no chão Eu uso mais o de citronela Mas não tinha e eu trouxe esse óleo de pinho Comprei também esse poliflor Que também não pode faltar Eu passo, até nos meus móveis da cozinha Eu passo ele Porque quando a gente usa o lustramóvel Até na cozinha Ele protege da gordura Ele não deixa a gordura penetrar no nosso móvel Então é super É uma dica aí super bacana Comprei esse limpo inox também Que o meu já tinha acabado Eu não fico sem Porque ele limpa Realmente ele dá brilho Você não precisa de muito esforço Para as minhas panelas são de inox Eu não preciso de muito esforço Para poder limpar Então eu não fico sem ele Comprei também o passe fácil Que é uma coisa também que eu não fico sem Eu tenho bastante camisa do meu marido Para passar E eu gosto bastante Comprei, gente Esse homo aqui líquido Também Eu uso dois tipos de sabão em pó Eu uso o Ariel E uso o homo O Ariel Estava super caro E eu resolvi trocar Eu falei Dessa vez eu vou comprar o homo Que está um pouco mais barato As coisas no supermercado Pessoal Andam um absurdo Infelizmente Está tudo muito caro Eu comprei também Esse Esse Limpador aqui Para a gente passar Pano no chão Ele tem um cheirinho Maravilhoso Muito gostoso Ele é de lima limão A essência dele E eu comprei para experimentar Porque o que eu gosto de usar É o casa E o casa também estava super caro Esse aqui estava um precinho Mais em conta E é a fragrância que eu gosto E aí eu resolvi experimentar Eu comprei esse sabão em pó aqui Gente O homo Ele está assim Bem mais barato também Do que o Ariel E é assim Eu gosto de comprar Dois tipos de sabão Eu compro sempre um sabão Em pó Para lavar assim Tapete Para lavar essas roupas mais pesadas E sabe E eu gosto bastante Eu não consigo comprar Só o sabão em pó líquido E também Eu uso Eu tenho um outro macete também Esse sabão em pó Aqui ó Deixa eu ver se eu consigo Esse sabão em pó É o Surf Ele custa super baratinho É um quilo de sabão em pó E esse aqui Eu uso só para lavar o chão Para lavar banheiro Para lavar sacada Para lavar assim Esses lugares Que a gente precisa de sabão em pó E eu não vou usar Um lomo Um sabão em pó caro Para lavar chão Então Eu sempre faço isso também É uma maneira econômica De você economizar E seu dinheiro Comprei também Uma escovinha Comprei também Olha Esse veja aqui Que é Ele vem É uma super promoção A gente compra Quatro E paga só três E vem esses aqui Vem um Veja perfume Para o dia a dia Para você limpar o chão Vem esse aqui Que é o veja O tradicional limpeza pesada Vem esse desengordurante Também E vem o veja multiuso Então vem Quatro Gente eu paguei Acho que onze reais Nesses quatro Eu achei super em conta E aí resolvi trazer Pessoal Essas foram as minhas comprinhas De limpeza Espero que vocês tenham gostado Eu gravei aqui rapidinho Porque Às vezes eu deixo de gravar Bastante coisa para vocês Porque eu já chego E vou guardando Aí eu falei Não vou guardar Deixa eu gravar logo o vídeo Antes de guardar tudo E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau